É muito comum, na falta e no retorno da energia, a tensão voltar muito acima do que ela tinha antes da falta. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar esse aparelho e qual é a importância dele quando ligado na tomada junto com o seu equipamento. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Esse aparelho vai ligado à tomada e o seu eletrodoméstico ou eletroeletrônico vai ligado nele. Qual é a função desse aparelho? Esse aparelho, ele protege o seu eletroeletrônico ou seu eletrodoméstico contra quedas de energia, picos de voltagem, surtos e descargas elétricas. Quando você o instala de acordo com as normas do fabricante aqui, por exemplo, esse aqui, 127 volts, 10 amperes. Então, se você instalar em uma tomada de 127 volts e pôr a sua geladeira aqui, o que vai acontecer? Quando faltar energia, vai faltar energia na residência e ele vai ficar lá parado de plantão esperando a energia voltar. Quando a energia voltar, ele recebe a energia, porém, ele só vai habilitar de novo a geladeira, se for o exemplo, se for um exemplo ou a televisão, após estabilizar a energia. Vamos imaginar que estava 127 antes da falta e ao retornar voltou 180. Esse aparelho, ele vai receber essa tensão, vai perceber que ela está muito alta e não vai permitir que o seu equipamento ligue. Com isso, evitando queimá-lo. Eu fiz um experimento na minha residência, fiz um teste, tenho observado que em alguns momentos de falta, a tensão de 110, 120, volta algo acima de 170, 180 e depois de 10, 20 minutos, estabiliza de novo para a tensão anterior. Então, a principal função desse aparelho é proteger o seu equipamento. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que nos ajudem a alavancar as visualizações do canal. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que nos ajudem a alavancar as visualizações do canal.